E para marcar o dia da consciência negra aqui em Aracaju, movimentos sociais promoveram uma marcha contra o preconceito e em defesa de direitos. O evento também levou a mensagem de respeito às diferenças. Com cartazes, músicas e gritos de ordem, representantes de movimentos sociais em defesa dos direitos do povo negro caminharam pelas ruas do bairro industrial na zona norte de Aracaju. Para eles, o dia da consciência negra não é apenas uma data de celebração, mas de resistência. É o dia que representa toda a luta da raça negra no nosso Brasil. É homenagem a Zumbi, a Dandara, que foi um grande guerreiro lutador pela libertação do povo negro no nosso país. Mulher negra, a Laila participa da caminhada porque entende que este ato demonstra indignação com todas as formas de preconceito sofridas pelo povo negro diariamente. Apesar de todas as investidas racistas que estamos sofrendo, dos nossos direitos o tempo inteiro sendo aviltados, a população continua organizada e em marcha. Então a marcha vai significar isso, esperança para nós, negros e negras, de que a luta continua. Para Iá Sônia Oliveira, professar sua fé nas religiões de matriz africana hoje já não é mais tão difícil como há alguns anos. Hoje é possível sair com roupas do candomblé pela rua. Segundo ela, os desafios de agora são outros. Qual é o avanço que temos? O nosso processo de identidade. Nós hoje nos sentimos mais fortes para que a gente possa declarar a nossa religião e a nossa religiosidade. Não estamos mais vestidos com indumentária. Isso são vestes que fazem parte do nosso cotidiano e estamos em todos os lugares da sociedade. O preconceito sofrido nas ruas é confirmado pela estatística preocupante. Somente este ano em Sergipe foram registrados 119 boletins de ocorrência, registrados referentes a crimes como racismo e injúria. O Brasil é um país racista. Nós temos que enfrentar essa realidade. A democracia racial está longe de ser uma realidade brasileira. Por isso nós temos que ter ações concretas que vão no sentido de punir o crime de racismo, o crime de intolerância religiosa, o crime de injúria racial, é preciso ter legislação que coloque isso e é preciso ter política pública que ajude a desenvolver um processo de consciência da nossa população em relação à importância da população negra na nossa sociedade.